O Parque Municipal Lagoa das Bateias possui um perímetro de 2.800 metros e extensão de 54 hectares. A unidade começou a ser construída no ano de 2007 e é responsável pela preservação dos mananciais hidrográficos. Nesta área são realizadas diversas atividades voltadas para a educação e preservação ambiental, além de ser um espaço para o lazer e a prática esportiva. Então aqui as pessoas têm a condição de fazer uma caminhada melhor, visto porque não tem muito tráfego de carro, não tem fumaça, fuligem, poeira. Então, além de elas terem essa possibilidade de caminhada, de fazer atividades, elas ainda podem contemplar um pouco da natureza. O parque foi construído dentro do perímetro urbano, o que configura um entrave para a preservação do espaço. A nossa maior dificuldade é justamente com a população e com a pressão que os bairros vão fazendo no entorno da lagoa. Outra importante unidade de conservação é o Parque da Serra do Periperi, que possui cerca de 1.300 hectares e 15 quilômetros de extensão, se caracterizando como a maior área de preservação da cidade. Uma das ações do parque acontece no sentido de tentar recuperar partes da serra que foram afetadas com a mineração e extração de cascalho e areia. A Serra do Periperi sofreu um impacto muito grande com a retirada desses materiais, mas hoje a Prefeitura tem essa preocupação de estar tentando recuperar as áreas que foram degradadas com o reflorestamento dessas áreas, a fiscalização, que é muito importante para que a área se mantenha intacta a partir de agora e preservada. Dentro do Parque da Serra do Periperi está a Reserva Florestal do Poço Escuro, um pedaço remanescente de Mata Atlântica, no coração da cidade. A reserva é um dos principais pontos turísticos de conquista e contém as principais nascentes do Rio Verruga. A gente tem feito aqui uma fiscalização diária para evitar a degradação da reserva e preservar a principal nascente do Rio Verruga, que está inserida aqui dentro dessa reserva. O secretário municipal de meio ambiente, Hudson Castro, afirma que os recursos voltados para a preservação ambiental ainda são escassos, mas que há interesse por parte do poder público em ampliar e preservar essas áreas. No entanto, é de vital importância que a população abrace a causa e se conscientize da importância de cuidar do meio ambiente. Já tomamos algumas providências em relação à Serra do Periperi, ao Poço Escuro, aqui a Lagoa também e esperamos conseguir, num bom tempo, deixar organizada e com realmente a intenção de mostrar para as pessoas o quanto que é importante.